Como cuidar do seu relevado? Nível de dificuldade, um martelo. Frequentemente colocada à prova, a relva precisa por vezes de uma intervenção para recuperar todo o seu esplendor, com ações simples e de fácil execução. Irá precisar de um tratamento antimusgo, herbicida seletivo, sementes de relva e substrato para relva. Basta ter um corta-relvas, um rolo, um ansinho, um escarificador manual ou motorizado, um pulverizador, uma forquilha para cavar ou sistema de arejamento e uma mangueira de rega. Irá precisar de luvas de proteção. Passo o corta-relvas para obter um ralvado curto e limpe o contorno das árvores e dos maciços. Na presença de musgo, trate as zonas afetadas. O produto demora cerca de 15 dias a queimar o musgo, que irá escurecer progressivamente. Pulverize de forma homogénea com um herbicida seletivo para relva. A escarificação permite eliminar o musgo e o feltro que se formam nos pés dos rebentos da relva e os asfixia. O ansinho escarificador é suficiente para áreas pequenas. Puxo na sua direção, raspando o solo mais rápido nas áreas mais extensas, o escarificador motorizado possui lâminas que rasgam o solo à sua passagem. Após a sua passagem, o relvado parece que foi lavrado, mas assim que os detritos forem eliminados, estará ainda mais bonito. Indispensável. O arejamento consiste em perfurar o solo com furos próximos, com uma forquilha para cavar nas áreas mais pequenas ou com um sistema de arejamento para áreas maiores. Nas zonas em que seja visível a terra, é necessário fazer uma reparação. Para amaciar estas superfícies, passe algumas vezes o ansinho de forma inérgica. Semeie uma mistura de relva especial para reparação à base de gramíneas de crescimento rápido. Passe o ansinho para enterrar as sementes. Cubra as sementeiras com uma camada de substrato para relva e passe o rolo. Regue para estimular a germinação. Uma passagem com o escarificador para remover o musgo e as ervas mortas. Uma sementeira em zonas iluminadas e tudo estará como novo em poucos dias.